e fala aí galera é hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente para vocês é eu tô na cidade de coral gables então é nesse vídeo hoje vou falar para vocês a respeito dos imigrantes brasileiros né nem não só aqui para os estados unidos como para o mundo inteiro é a ideia desse vídeo hoje aqui vai ser mostrar um lado crítico o lado é um lado crítico assim da das coisas que eu não é que eu vejo muito mal assim da das pessoas que imigram e um lado meu lado que eu vejo crítico das pessoas que me imigram para outros países e que na minha opinião é não deveria ser assim dessa maneira então hoje eu vou juntar assim muitas é muitas mal qualidades das pessoas assim eu vou tentar contar uma história assim para vocês assim para vocês entenderam vocês que estão no brasil vocês que estão que ainda não imigraram para algum lugar eu vou tentar mostrar como que é o imigrante brasileiro quando ele sai do brasil porque muitas pessoas me perguntam porque quando eu chego aí nos estados unidos os brasileiros que estão aí não gosta de ajudar é então eu vou tentar mostrar um pouco o que acontece sim no dos imigrantes isso não é todo mundo não quer ofender as pessoas mas é uma coisa que 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 no final acaba acaba é acaba sendo uma grande maioria antes de começar esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa ó olha estão vendo minha mão olha meu braço trabalhei o dia inteiro pintando hoje né então eu vou começar a contar se eu vou falar esse vídeo aqui vocês vão entender um pouco porque eu tô mostrando é minha mão assim depois de ter trabalhado o dia inteiro é eu vou começar essa história é eu tô eu tô aqui no estados unidos um dia um cara me liga um lá do brasil um amigo meu me liga e fala aí aí gil beleza preciso que você dá uma preciso que você me dá uma telefonada aí liga pra mim liga pra mim aí eu ele me desliga né falei pois estranho deve ser alguma coisa deve ser alguma coisa é grave né eu ligo pra ele de volta e ele vem falar pra mim assim ó e aí gil beleza ó eu não falei contigo porque a ligação é muito cara daqui para os estados unidos para você mais mais barato então eu eu queria conversar contigo bater um papo contigo sobre e sobre é como sobre estados unidos eu falei ó pode falar aí ele falou a parada seguinte ó e agora vai ter um joguinho de futebol aqui eu já eu já vou começar dá para tu me ligar em 20 minutos em meia hora eu falei tá bom aí ele desligou o telefone aí meia hora depois eu liguei pra ele de novo aí eu falei aí beleza ele falou é beleza ó para o seguinte que eu queria perguntar pra você pra você é a respeito do dos estados unidos como é como são as coisas aí como que é como que é o trabalho de pintura tal eu falei a pô pergunta eu tenho o meu canal aí eu não sei se você vê meus vídeos aí eu sempre mostro como é miami como é meu trabalho já eu tô dá pra você ver muitas coisas ele falou eu vi seu vídeo lá rapidinho eu vi seu canal rapidinho lá mas eu quero perguntar direto pra você e aí eu falei tá bom pergunta aí qual é a qual é o qual é a o que é que você precisa saber então ele falou para mim falou o seguinte ó Gil é quanto paga a hora um pintor aí nos estados unidos eu falei ó depende cara a companhia depende o tempo que você sabe fazer ou não são vários fatores mas mas só para você você ter uma ideia vai vamos falar assim de 10 dólares a hora para um cara que não sabe fazer nada ou 9 né até uns 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 13 14 15 ou dependendo o caso pode ser até mais trabalhando para uma companhia né e ele falou vamos ver uma base vamos falar assim vamos falar 13 né 13 a hora ele falou ele falou então ele falou assim para mim pera pera Gil pera Gil eu vou eu vou fazer um cálculo aqui quantas horas trabalha aí e eu não entendendo todas tantas perguntas que me tá fazendo eu falei ó é não sei por semana são como 40 horas 40 horas de trabalho por semana né então ele foi para mim falou ah deixa eu calcular aqui 13 vezes 40 pô legal legal Gil gostei gostei eu falei mas o que aconteceu o que que eu não tô entendendo ele falou não eu quero saber dos trabalhos tal eu falei ó como eu te conheço já se quiser eu te consiga eu posso te ajudar tal ele falou não 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 é pra mim não Gil não é pra mim não é tá louco eu sou formado em educação física eu sou professor de educação física aqui no 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 brasil aí eu falei para ele eu falei ah desculpa pô pensei que é ele falou desculpa eu pensei que era para você ele falou tá louco meu irmão como eu formado em educação física eu vou trabalhar de pintor aí tá louco tá louco tá doente da cabeça você Gil aí eu falei ah tá bom desculpa aí eu pensei que eu pensei que eu pensei errado né até porque eu parava e pensava assim ao mesmo tempo eu vejo os cubanos que foram médico em Cuba trabalharam no Brasil alguns vieram para Miami como é muito difícil tirar a licença deles aqui de médico aqui nos Estados Unidos porque é totalmente diferente tudo tal tudo tão tão complicado que eles acabam trabalhando em outras áreas sem reclamar sem nada eles claro que queriam ser médico mas como eles não podem estão trabalhando em outra área sem nenhum problema mas nesse caso a gente está falando de um professor de educação física né então não jamais né podia aí ser um pintor aqui nos Estados Unidos então eu cheguei para ele eu falei ó meu irmão é eu falei aí eu continuo a conversa com ele e tal ele falou não é para mim não Gil você tá louco profissão de educação física eu sou aqui e tal pá falei ah beleza então me fala uma coisa porque você tá perguntando ele falou é para o meu irmão eu falei ah teu irmão tá aí deixa eu falar com teu irmão então direto ele falou não meu irmão tá dormindo agora cara era como as duas da tarde né falou meu irmão tá dormindo vou ver se eu vou ver se eu acordo ele lá eu falei pô mas dormindo duas horas da tarde qual é o que ele não tá trabalhando trabalha ou não trabalha ele falou parada é o seguinte meu irmão faz um ano que tá desempregado não trabalha aqui no Brasil eu quero ver se você Giovanni me ajude me ajuda a convencer ele aí para os Estados Unidos sabe eu quero jogar na tua mão aí meu irmão e você ó se vira convence ele a trabalhar aí nos Estados Unidos eu falei ó cara eu tenho meu canal aí eu mostro Miami eu não posso fazer mais nada que isso não cara já tô porra já tem uns vídeos aí eu acho que se ele ver os vídeos talvez ele vai tirar uma conclusão né e vai poder e talvez ele vai poder mudar de ideia não sei cada um pensa de uma maneira não sei mas ele falou peraí eu vou acordar meu irmão lá e você conversa direto com ele foi lá trouxe o irmão tal o irmão falou que ia começar a ver meus vídeos tal depois eu conversei com o irmão de novo o irmão chegou e falou assim Gil viu os vídeos gostei já pesquisei na internet me inscrevi em todos os canais de YouTube aí dos Estados Unidos e a parada é a seguinte Gil eu vou embora meu irmão vou sair aqui do eu vou deixar o Brasil vou para os Estados Unidos e tem uma novidade para você estou abrindo meu canal também assim como você eu estou abrindo meu canal eu falei pô legal como é que vai chamar o seu canal ele falou ó jeitinho brasileiro USA pô eu achei estranho o nome eu falei pô cara jeitinho jeitinho brasileiro USA ele falou é meu irmão eu vou nesse meu canal eu vou explicar todas as manhas para as pessoas poderem imigrar para os Estados Unidos eu vou estar falando todas as maneiras de você enganar na imigração mentir levar papel falsificado documentos falsos e conseguir para para imigrar para os Estados Unidos eu falei ó posso te dizer uma coisa cara na minha opinião eu acho que as leis aqui nos Estados Unidos acho não eu posso falar com certeza as leis nos Estados Unidos é diferente das leis do Brasil as leis aqui são muito duras e as leis foram feitas e são cumpridas aqui então eu não sei talvez talvez você pode até querer se arriscar com essas coisas tudo mais as leis aqui é complicada talvez você estando no Brasil aí fazendo qualquer coisa não vai acontecer nada mas nos Estados Unidos as coisas aqui mudam um pouco né mudam bastante né na verdade então fui falei pra ele expliquei pra ele falei pra ele que e ele não ele falou não Gil não se preocupa não o canal é meu pá primeiro vídeo era o primeiro vídeo que ele lançou era como produzir documentos falsos para enganar no momento de tirar o passaporte no momento que você vai tirar o passaporte ele ia te ensinar os métodos pra você chegar lá na hora lá mentir levar documentos falsos e tirar o seu o seu visto para os Estados Unidos era o primeiro vídeo dele bombou pá um dia tinha mil views no segundo dia bateu dez mil uma semana cem mil views canal arrebentou meu irmão cara tinha trinta mil inscritos em menos de um mês era o que era o que todo mundo queria saber como tirar um visto de uma maneira irregular e ilegal enganando a imigração mentindo documentos falsos era o que todo mundo queria saber é ele me liga pá Gil pá para o seguinte o canal aqui tá bombando vou falar seu nome lá pra todo mundo se inscrever no seu canal também eu falei ó meu irmão posso te falar uma posso te falar real eu tô eu tô fora cara eu tô fora porque ó esses assuntos aí eu não me meto não não tenho nada que ver com isso meu irmão ó continua com seu canal aí espero que seu canal continue bombando e tudo aí mas ó o meu canal eu quando faço produzo vídeos eu tento levar para as pessoas Miami as casas como eu tô fazendo aqui agora aqui mas a minha ideia não é é produzir produzir coisas para as pessoas coisas ilegais assim desse tipo que você tá fazendo assim de documentos como enganar na imigração tudo isso eu tô fora cara sabe eu moro aqui nos Estados Unidos e eu sei como são as leis aqui então sabe tudo tem um um limite e eu acho que às vezes passa o o limite na minha opinião ele fazia vídeo se mostrava lá falava que ia fazer mostrava a cara dele tudo eu falei ó e principalmente você que tá se mostrando aí tá aparecendo tá dando a cara aí mais complicado ainda né tá dando nome e tudo então o que aconteceu passa uns dias ele vai lá pá na imigração tudo deu certo como ele queria documento falso tal pá 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 pum pegou o visto de turista segundo vídeo tá aqui galera teu vou parar os Estados Unidos Como tirar O seu visto De turista falso Bombou né Então o que aconteceu Deixa eu dar uma corrida aqui galera O danado chega aqui nos Estados Unidos No momento de passar na imigração ali Ele ali pedindo a Deus Senhor ajudai-me Para que tudo dê certo aqui A imigração não me pare Que eu possa passar Pediu para Jesus Cristo Pediu para Deus Levava na mão um crucifixo Meu irmão Passou naquela imigração ali O cara passou O cara nem fez pergunta O cara foi e passou Não levaram passar a linha Nada, passou Meu irmão Aqueles pedidos que ele fez para Jesus Cristo Para Deus Aquela cruz Nunca pediu obrigado Nunca lembrou que existia nada disso Pisou aqui cara Saiu do aeroporto lá Eu fui pegar ele né Eu fui receber ele no aeroporto lá Era um amigo meu né Chega lá no aeroporto Primeiro pé que ele colocou nos Estados Unidos Eu falei Porra aí cara Legal que você via meus vídeos Ele falou Vídeos? Que vídeos? Eu falei Os vídeos do Youtube Os vídeos que você assistia Que eu assistia Eu falei Ah eu assistia alguns cara Não dá para mim Esses vídeos seus aí de 30, 20, 50 minutos Está louco meu irmão? Eu via lá os 2, 3 primeiros minutos lá Está louco? Eu ficava vendo seus vídeos inteiros Eu falei E os outros canais Os outros Youtubers Meu irmão Não me fala de Youtube Eu não tenho nem para isso cara Meu assunto aqui é outro Não me fala de Youtube Eu falei para ele Porra Pelo menos Você colocou alguns likes lá Você viu 2 minutos Mas pelo menos Você deixou pelo menos um like ali nos meus vídeos Meu irmão Ele falou para mim Meu irmão Giovanni Qual é o benefício que eu Eu vou ter Colocar like nos vídeos teus Meu irmão Eu podia até Eu Giovanni Podia até ficar irritado com isso Eu podia chegar para ele Falar assim Falar a mim uma coisa Mas A gente estava falando de like O que é um like? Um like não é nada Se fosse dinheiro Que tem que depositar lá na conta Todo mês Mas como é like Não vou discutir Afinal O que é um like? Então Cheguei Fui para Fui lá no No caminho Peguei ele no aeroporto Na hora de pagar Saí do aeroporto Como ele demorou o avião Tudo Já as horas passou no estacionamento lá Eram como 20 dólares Para pagar no estacionamento Eu ainda tentei ali Buscar dinheiro ali Não encontrava Falei Puta Será que eu vou ter que pagar também O estacionamento E tal Ele Fingiu de bobo Fez aquela conversa Aquela outra Eu fui lá e paguei os 20 Tá bom O que é 20 dólares Não é nada 20 dólares Para quem mora nos Estados Unidos Afinal Ele está chegando E nós estamos aqui Para ajudar Então eu fui Peguei Não Não tem problema não Paguei lá os 20 dólares Aí no caminho Ali para a casa Falei Falei para ele Falei Você ia ficar no hotel Mas se você quiser Você ia ficar na minha casa Para você economizar Com o dinheiro Da Da gasolina Da Da gasolina Não, perdão Do hotel Ele falou Legal Gil Estou dentro Então no caminho Lá Conversando Naquele bate-papo Eu falei Para ele A parada é o seguinte Tem um trabalho De pintura Se você quiser Está precisando De um rapaz Um ajudante Ele falou Gil A parada é o seguinte Falou para mim A parada é o seguinte Pintura não é o meu Eu no Brasil Eu trabalhava Na Na Rede Bandeirantes De televisão Eu falei Aonde? Na Na Bande? Ele falou Não, não, não Que Bande? Que Falei Ah, Bandeirantes Ele falou Não Rede Bandeirantes De televisão Central de jornalismo Eu falei Ah, desculpa Estamos falando a mesma coisa Ele falou É, mas fala direito Eu falei Ah, desculpa Eu não sabia que tinha que colocar O nome O apelido O sobrenome Tudo junto Ele falou É, tem que colocar sim Tenho orgulho Dessa companhia Que eu trabalhei Eu falei Pô, eu acho que nem o dono Do jeito que você falou Eu acho que nem o dono Da Bandeirantes Tem tanto orgulho Da mesma Bandeirantes Ele foi E falou para mim Gil Eu trabalhei aí Dez anos aí Eu falei Pô, show, cara E por que tu veio Para os Estados Unidos, então? Ele falou Não, Gil A parada é o seguinte Eu era cameraman Lá No Na Bandeirantes Aí eu falei Caralho, não Porra Porra Câmera man Não, porra Teu nome está até em inglês Câmera man Falei Pô, vamos colocar Até um Sotaque aí Americano Câmera man Vamos falar assim Para ficar até mais bonito Ele falou Não, Gil A parada é o seguinte A pintura não está para mim, não O meu é isso Depois de trabalhar Na 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 rede Bandeirantes De televisão Central de jornalismo Cara Porra Para mim ser um pintor Mas não tem outro Eu estou dentro Cheguei em casa Dormiu Cheguei em casa A gente foi comer a comida Eu falei para ele Aí está a comida Minha sogra cozinhou Começou a comer Na metade da comida Ele falou Não gosto do tempero Da comida Muito sal Falta tempero Não é Como a comida do Brasil Eu falei Beleza Não termine de comer Vamos sair Eu vou te levar Num lugar brasileiro Para você comprar Uma comida Uma feijoada Ou qualquer outra comida Terminou Tal Saímos Fui lá Eu comprei Eu paguei Uma comida para ele Lá Num restaurante brasileiro Não queria que ele Se sentisse tão mal Então ele Ai Então ele No final Ele foi Pegou E Buscou uma Uma Ele buscou como Desculpa aqui galera Passei em frente De uma casa Que o proprietário Saiu aqui Estranho né Alguém está andando Com uma câmera Aqui né Mas o cara Bem educado Me cumprimentou Não me olhou Com cara feia Nada Estou vendo Como são as coisas Aqui né Então eu levo ele Para comprar Comer a comida dele Que ele não queria A minha lá Não gostou Normal isso Não está obrigado A gostar Eu fui lá Eu paguei Com o meu dinheiro A comida Para ele Para ele se sentir Um pouco melhor Comeu Voltamos para casa Ele dormiu Eu falei para ele Minha casa é pequena Mas tem a vantagem De você não estar no hotel E gastar o dinheiro Dá para dormir na sala Aqui eu tenho um sofá Esse sofá Ele se transforma em Cama No outro dia Eu acordei Ele falou Gil Cheio de dor nas costas Não dá para dormir Aqui não Seu cachorro aí De noite levantou Eu assustado Pensei que ia me avançar Fui lá Deu um chute No seu cachorro Eu falei Eu falei Não Tá bom Cara Se tu quer ir para um hotel Não Nem me fala em hotel Estou economizando aqui Falei Mas tuas costas Estão doendo Não Deixa eu aqui Aqui mesmo Não tem problema não Vai doer Depois ela acostuma E eu falei Tá bom Então Vamos ver se Vamos ver se Eu peguei Foi um primeiro dia de trabalho Cheguei lá Eu falei Você sabe fazer alguma coisa de pintura Alguma vez Não sei fazer nada Nunca na minha vida Pensei que eu ia fazer Essa porcaria aí Eu falei Tá bom Já que tu não sabe Eu vou te mandar Fazer uma coisa bem fácil Assim que é Tá cheio de buraquinho Aqui ó Que eles colocam rodapé Com os pregos Uma máquina Com prego Então ficam os buraquinhos Os buraquinhos tem que ser tapados Pra depois ser lixado E ficar tudo liso Vai ter mais de 6 mil buraquinhos Você vai ficar o dia inteiro Tapando os buraquinhos Você vai estar ganhando 13 dólares a hora Pra fazer isso Geralmente um ajudante Ele ganha Mais ou menos Uns 8, 9, 10 dólares Pra fazer isso aí Agora Como eu te conheço E tudo Tô tentando te ajudar Você vai ganhar 13 Meu irmão Caralho Que casa é essa Meu irmão Meu irmão Chegou Começou a trabalhar Passou duas horas Meu irmão Tô aqui Que eu não consigo Mais fazer isso aqui Falei O que aconteceu Ele falou Porra cara Ficar o dia inteiro Aqui tapando o buraquinho Porra Eu era cameraman No Brasil Porra Na rede bandeirantes De televisão Central de jornalismo Eu fui Falei pra ele Falei Cara Dê Dê graças a Deus Que você tá ganhando 13 dólares a hora Pra tapar buraquinho Se fosse Se fosse Outro tipo de De trabalho Vamos voltar aqui galera Não vou passar a ponte não Eu falei pra ele Eu falei ó Olha A parada é o seguinte Você tá ganhando 13 dólares a hora Pra tapar buraquinho Né Se você Se alguém me pagasse O mesmo Assim que tão pagando Pra você 13 a hora Pra tapar buraquinho E me convidasse Gil Eu tenho um trabalho Pra você tapar buraquinho O dia inteiro Ganhando 13 dólares a hora Se alguém me convida Hoje Eu depois de 15 anos De pintura Me convida e fala pra mim Assim ó Você só vai fazer isso Meu irmão Eu aceito Mesmo que eu Vaya ganhar menos Do que Do que eu ganho hoje Mas vai ser um trabalho Muito mais fácil Vou ganhar um pouco menos Mas vai ser muito mais fácil Tapando buraquinho Ganhando 13 Porra Eu ia adorar isso Mas Como ele foi um Cameraman No Brasil Então a gente não podemos Sabe Como eu vou discutir Né Não dá né Bom Cameraman É cameraman Se fosse um Se fosse outro tipo De trabalho Outra coisa Mas Mas Um cameraman É um cameraman Então Cheguei pra ele E tal Falei ó Parada é o seguinte É Cheguei pra ele Eu falei ó A parada é o seguinte É Pra não Pra não complicar muito Aqui ó Tem muita coisa Pra fazer aqui Mas muita coisa Você não sabe fazer Então Se eu coloco você Lá pra pintar Com Com azê Com óleo Pintura de óleo Você não vai gostar Também E vai acabar Que você não vai Saber fazer o trabalho E vai acabar Dando prejuízo Ali né Eu fui Falei pra ele Eu falei ó Você poderia Lavar A casa do lado de fora Com a máquina De água Porra Show Gil Gostei dessa Porra Tá ali caminhando Tal Pá pá Meu irmão Sai lá fora Lá o cara Começou a lavar Ele no começo Ele colocava aquela mão Bem longe assim Pra poder Lavar né Pra poder Não se molhar Mas aí vai Lava uma parede Outra água Bate na parede Volta Meia hora depois Estava todo Todo ensopado Já aquele Aquele sapato Começou a encher De água Aquele pé Começou a enrugar Aquela unha Começou a entrar Toda sujeira Que saia Da Daquele chão Que começou a inundar De água Cheio de Cocô De De pássaros De De gato Cachorro No caminho Ele ali lavando E aquela sujeira Toda de De cocô De gato Tudo voando Pra cima dele também Meu irmão Ele chegou Falou ó Gil Isso aqui Não é pra mim Eu falei Pô Cara Posso dizer uma coisa Ninguém tá obrigado Vim pros Estados Unidos A trabalhar No que não gosta Se você Conseguiu Outro trabalho Você Você pode Trabalhar Onde você quiser Cara Então Ele Ele aparece No outro dia Gil Conseguiu Do trabalho Falei É mesmo Cara Qual Qual foi Em que Tu vai Trabalhar Ah Eu vou Ser Zelador Num prédio Aí Falei Pô Legal Né Pô Tu vai ser Um Zelador Né Se Se fosse Qualquer Coisinha Assim Pequena Né Mas Um Zelador Do Prédio Né Pô Como Eu vou Discutir Contigo Né Você Totalmente Diferente Ser pintor Né Então Ele Tá bom Ele Foi Foi trabalhar De zelador Lá Passou Dois Três Dias Dias Já Já Não Gostava Do Trabalho Gil Tô Aqui Não Tô Gostando Também Quero Voltar Pra Pintura Eu Falei Ó A Pintura Você Já Experimentou Não Gostou Existe Mil Trabalhos Aí Você Tem Que Provar Os Outros Trabalhos Então O que Aconteceu Já Ele Começou Ver Que A Vida Não Era Tão Fácil Aqui Já Começou Ver Que O Dinheiro Não Se Ganha Tão Fácil Então Ele Começou A A A Buscar Meios Mais Fácil De Se Ganhar Dinheiro Né Então Eu Lembro Que Chega Uma Pessoa Do Brasil Queria Tirar Carteira De Motorista Eu Fui Eu Tinha Eu Lembro Que Tinha Dado Uma Prova Para Ele Estudar Que Era Em Espanhol Que Era Mais Fácil Essa Prova Em Espanhol Para Você Poder Tirar A Carteira De Motorista Do Que A Inglês Então Eu Fui pedir A Prova Para Ele Eu Falei Você Está Com a Prova Aquela Que Eu Te emprestei Lá Para Estudar Para Tirar A Carteira De Motorista Eu Estou Precisando Dela Porque Chegou Chegou Aquele Amigo Que Você Conheceu Também Eu Quero Ver Prova Para Ele Eu Falei Pô Mas Tu Vendeu A Prova Como É Isso Ele Fale É Vendi Por 50 Dólares Fale Pô Cara Como Tu Vai Vender Por 50 Dólares Se Quando Você Chegou Aqui Eu Te Dei De Presente Essa Eu Te Meu Compromiso Com Dinheiro A Intenção Minha Era Outra Sabe A Intenção Minha Era No Caso De Vim Para Estados Unidos Trabalhar Em Qualquer Trabalho E Buscar O que Pague Melhor Mas Não É Essa Visão Tua Não Cara Então Uma Coisa Que Eu Falava Boa Ele Transformou Em Ruim E Saia Muito Bem Vendeu Vendeu A Prova Fez Várias Cópias Começou Ninguém Cobrou Dele Mas Ele Já Viu Que Todo Mundo Chegava Precisava Dessa Prova Ele Falou Já Vou Começar A Fazer Um Dinheiro Aqui Não Só Isso Ele Começou Ver Que As Pessoas Chegavam Os Novos Imigrantes Chegavam Começavam Precisar De Documentos Para Poder Trabalhar Ele Começou A Criar Na Computadora Dele Documentos Falsificado Já Ele Começava A Ajudar Todo Mundo Chegando Ele Falou Para Me Gil Onde Tem Igrejas Brasileiras Aqui Eu Falei Tem Várias Ele Falei Mas O que Aconteceu Está Arrependido De Alguma Coisa Está Buscando Não Cara Preciso Fazer Amizade Quero Ver Se Consigo Mais Pessoas Para Poder Vender Essas Provas Esses Documentos Eu Vou Viver Só Disso Mais Uma Mulher Para Casar Vou Casar Mulher Me Vai Cobrar Tanto É Eu Falei Cara Cada Dia Que Passa Eu Não Sei Onde Está Chegando Tudo Isso Não Mas Ó A Minha Amizade Contigo Sempre Vai Existir Mas Para 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 Uma Pessoa Estar Tentando Fazer Coisas Assim Então Tentando Passar Essa Essa Ideia Para Ele Jamais Queria Escutar Porque Como o Dinheiro Está Entrando Fácil Enganando Um Aqui Enganando Outro Ali Se Aproveitando Da Necessidade Das Pessoas No Final Ele Estava Até Melhor Que Eu Eu Trabalhando O Dia Inteiro Lá Me Ferrando Já No Final Ele Giu Pá Carro Novo Já Andava Um Carro Novo Rapidinho Um Pouco Tempo Aqui Já O Dinheiro Cada Vez Crescendo Mais Já Nessa Conexão De Documento As Pessoas Com Quem Ele Se Envolvia Já Começou Entrar Conexões De Acidentes De Carros Aqui Pegavam Os Carros É Inventavam Batidas Falsas Nos Carros Fingiam Que As Pessoas Negócio Disparou O Cara Começou Ganhar Mó Grana De Maneira Ilegal Aqui Buscando Já Ele Já Tinha O Green Car Já Tinha Recebido Documento Já Tava Bem No País Mas Você Vê Que O Lado Dele Era Sempre Buscar O Dinheiro Mais Fácil Para Para Crescer Aqui No Brasil Aqui Nos Estados Unidos Então Eu Encontro Com Ele Eu Encontro Com Ele Lá E Eu Falo E Cara Te Vejo Cada Dia Melhor Com Mais Coisa Mais Carros Ele Gostava De Mostrar Tudo Que Tinha Andava Com Relógio De Ouro Corrente De Ouro Jogava Na loteria Todos Os dias Ele Na loteria Raspadinho Todas Essas Coisas Ele Queria Ser Milionário A custo De Qualquer Coisa Eu Falei Para Ele Cara Os Anos Que Eu Levo Nos E Estou Vendo Você Agora Estou Vendo Você Você É Uma Exceção Você Está Chegando Ao Ponto De Um Cara Rico Milionário Não Quis Explicar Muito Mas No Final Ele Já Estava Entrando Em Coisas Já Né E Então Eu Comecei A Ver Que As Pessoas Quando Vem Do Brasil Ficam Muito Ligado Ao Dinheiro Deixa Eu Cruzar Aqui Então As Pessoas O Relacionamento Das Pessoas Com Estados Unidos É O Dinheiro Todo Mundo Quando Chega Aqui Nos Estados Unidos Aqui Eles Estão Olhando Ficar Rico Ser Milionário E Isso Aqui Não Existe Aqui Trabalhando Honestamente Você Nunca Não Você Pode Teve Muitos Casos Inclusive Brasileiros E Estou Mas Isso São Pessoas Lá Um Pouquinho Lá As Vezes Os Canais De Televisão Uma Coisa Que Eu Quero Explicar Para Vocês Os Canais De Televisão Eles Querem Vender Matéria As Pessoas Que Produzem Coisas Por Youtube Eles Querem Vender Informação Também Eles Querem Que Os Vídeos Sejam Bastante Vistos O Canal De Televisão Qualquer Canal De Televisão Eles Quando Produzem Uma Matéria Aqui De Miami Eles Querem Pressionar Então Nem Tudo Que Eles Estão Mostrando Ali Talvez Seja Verdade O Que Eles Querem É Faxineira Comprou Essa Casa Que Que Estou Mostrando Para Vocês Agora Faxineira Em Miami Comprou Todo mundo Quer ver Esse programa Uma faxineira Comprou Essa casa Amanhã Às 8 Da Noite Brasil inteiro Olhando Deixa Eu Ver Como Que Eu Vou Fazer Porque Eu Quero Ser Faxineiro No Miami Também Então É Muito Fácil Vender Assim A Matéria Sabe Você Cria Uma Coisa Mentirosa E No Final Todo Mundo Acaba Acreditando Acaba Caindo E Olha Que Rua Bonita Vamos Dar Uma Caminhada Aqui Rapidinho Então As Pessoas Acabam Acreditando Em Tudo Isso Eu Já Vi Canais De Televisão Criar Coisas Assim Um Cara Era Professor De Educação Física Então Ele Acordava De Manhã Ele Saia De Skate Da Casa Dele Ele Ia Para Musculação Ele Fazia Exercício Aí Nisso Ele Terminava De Fazer O Exercício Dele Ele Ia Para Natação Saia Da Natação Ele Ele Virava Fotógrafo Ele Tirava Foto Das Modelos Aí Ele Saia Ele Ia Jogar Um Vôlei Na Praia Então Tudo Isso Confunde Muito Cara Sabe Na Minha Opinão É Mentira Pode Ser Que No No Andar 40 Então Ela Chegava No Nesse É Nesse Como é Na casa dela Ela Produzia Coisinhas Assim A Bijuteria Tudo Ficou Milionária Ela Mora Lá Tudo Tal Então Pode Ser Que Até Verdade Pode Ser Que Ela Seja Casada Com Médico E Ela Produz Bijuteria Ganha 100 Dólar Por Mês Mas Ela Mora Ali Por Caso Do Esposo Não Pela Bijuteria Mas O Canal De Televisão Pra Poder Vender Tudo Isso Criar Um Uma Matéria Que Todo Mundo Queira Ver Ele Vai E Fala Que Ela Mora Ali E Tal Na Verdade Ela Pode Até Morar Mas Talvez Não Pelo Trabalho Dela Sim Pelo Esposo Dela Por Outras Coisas Então Tudo Isso Confunde Muito A Mente Das Pessoas Então É Isso Que Eu Quero Mostrar Então O rapaz Aqui nos Estados Unidos Buscando A meta dele Só era dinheiro Jogava na loteria Todos os dias Raspadinha Era uma coleção Que ele tinha De coisas Ali Pra poder Pra poder Era uma coleção De coisas Que ele Que ele tinha Na mente dele Pra poder Chegar no alvo Dele Que era Ganhar muito Dinheiro Ser milionário Tentar Ter carros De luxo E ele Tava No final Até conseguindo De uma maneira Altamente Ilegal Mas ele Tava até Conseguindo O dinheiro Era prioridade Pra ele Em tudo Então Chegou Aqui Ele veio Pros Estados Unidos Ele falou Gil É Não sei Quando Voltando Voltando no tempo No começo Quando ele começou A morar aqui Ele viu Que as ruas Aqui Não tinha Pessoas Ele Viu Que As pessoas Aqui Era Todo mundo Trabalhava Ele não Tinha na rua Um grupinho Na esquina Ali Fumando maconha Batendo papo Pro ar Falando Qualquer história Ali De Futebol Ah O Timão Discutindo Sobre o Timão Sobre o Palmeiras Sobre o São Paulo Cruzeiro Grêmio Falando de futebol Na esquina Não tem E ele Ele sentia Muita falta Disso Né Ele sentia Muita falta Disso Não tem Ninguém Soltando pipa Na rua Não tinha As crianças Com carrinho De rolemã Não tinha Moto Passando No corredor Aqui Ele Estranhava Tudo isso Ele Estranhava Que Aqui Ele andava Sem nenhum Problema Não tinha Nenhum ladrão Ele falou Porra Aqui não tem Nenhum ladrão Cara Porra Piada Então ele Reclamava Muito Todas essas Coisas Ele falava Porra Aqui nos Estados Unidos Você sabe que você não pode mijar na rua Se você mijar na rua Você vai preso Sabe Se você está mijando aqui Ninguém te viu Não pode acontecer nada Alguém te viu Chamou a polícia Ou a polícia te vê Você vai preso Porra Gio Eu acostumado Lá no carnaval Mijar na rua Porra Aqui a gente não pode nem dar uma mijada Uma mijada na rua Meu irmão Porra Isso é piada né Como é Que país é esse meu irmão Então ele chegou pra mim E falou Porra Você Eu ando aí Vejo seus vídeos Não tem ninguém Porra Eu Eu só quero ficar aqui Se Se aqui for que nem o Brasil Meu irmão Eu não tô Não tenho certeza Se eu quero ficar aqui ou não Sabe Eu não sei O Você